Eu sou a Rita e vou apresentar o nosso primeiro podcast. Catarina Magia Regreira André da Silva. Eu vou entrevistar hoje a diretora. Quantos anos você fala? A professora André tem 40 anos. Você gosta do seu trabalho? Eu gosto muito do meu trabalho. Oi, eu sou o Rodrigo e eu vou falar com a diretora. Qual é a sua parte da escola mais legal? Qual parte da escola que é mais legal? A parte mais legal é aquela parte onde vocês ficam. Qual é a melhor amiga da sua filha? Melhor amiga da minha filha? Minha filha tem um monte de bons amigos, mas ela gosta bastante da Alice, da Laura. Ela fala de todo mundo. Mas eu vou ficar com a Alice e com a Laura. Mas as meninas aqui do intervalo também, ela fala bastante, que é a Gabi e a Kate. Quantos anos tem o Colégio Raízes? O Colégio Raízes, aqui onde ele está, ele está desde 99. Mas a gente começou em 94, lá no Mojular, chamava-se a Formiguinha. Eu venho de cá, porque a professora Sandra mora lá nos condomínios do Aruã. Não tem outro meio de transporte. Eu gosto muito de ser diretora, tanto que a professora Sandra na comissão não era diretora, ela era advogada. Mas daí, já faz 10 anos que a professora Sandra largou e resolveu voltar para a escola. Olá, meu nome é Daniel e eu vou entrevistar o tio da portaria, falando do segundo ano. Tio, qual é o seu nome? Josué. Alves Breves. O senhor gosta do seu trabalho? Adoro o seu trabalho. Meu nome é Rafael e eu vou entrevistar o tio da portaria. Você tem filhos? Tenho três filhos. Você gosta de ser porteiro? Você gosta de ser porteiro? Eu adoro. O que eu faço, eu gosto de mim. Olá, eu sou o Rafael do segundo ano. Eu atravisto o tio da portaria. Onde você mora? Eu moro em Brascuvas. Você gosta do colégio Raízes? Gosto, eu já estou aqui, seis anos. Oi, meu nome é Lucas. Eu sou o segundo ano e vou entrevistar o tio da portaria. Que dia você nasceu? Eu nasci dia 3 de outubro de 1957. O seu trabalho é consultivo? Não, meu trabalho é ótimo. Oi, meu nome é Luísa, eu vim entrevistar para o tio da portaria. Você gosta de ser professora de educação física? Eu gosto de ser professora de educação física. Mas você tem filhos? Não tenho filhos. Quantos anos você é professora de educação física? Eu sou professora de educação física tem 13 anos. Você gosta de ser professora? Eu amo o meu trabalho. Quantos anos eu tenho? 99. A minha cor favorita? Tudo quanto é cor, mas vamos escolher a cor azul. Muito obrigada. Esse foi o nosso podcast. Tchau. Tchau.